Olá, gente! Bem-vindo à minha casa! Hoje eu tenho um companheiro que se chama Antoine. Hoje eu vou fazer a minha famosa purê de batata. Que é mais uma Mussolini de pome de terre. Uma coisa que o meu filho... O que você acha da purê de batata, Antoine? É boa? Coisa boa? Precisa de batata, leite, creme de leite, manteiga, uma boa panela, tormelho louro, água, sal e acabou. É o fogão. É o adjurante. Esse aqui é para passar a batata. Você não pode fazer a purê de batata passar no liquidificador, no processador e tudo isso. Deve ser feito manual. Esse aqui você compra. Em qualquer lugar. Se não tem, você compra uma peneira nas casas de construção. Você sabe o que é para passar a areia lá? Você compra... Hã? Você compra isso e você passa a batata com isso. Você entendeu? Vamos começar? Eu vou levar Antoine lá no seu lugar. Você me espera aqui com a mamãe? Você não corta em pedaço pequeno. Você não lava as batatas. Você descasca as batatas. Porque se você lava, você vai tirar todo o amigão. Você viu? Tá certo. Ele sabe. Ele já comia várias vezes. Um dente de alho. Já abre no meio. Chiller. A parte amarga. Dente de alho. Tormioloro. Lete. Não é lete desnatado. Lete. Pronto. Pronto. Acabou. Acabou. Água. Metade elétrica, metade água. Fogo. Sal. Sempre você comece com sal. Nunca comece a cozinhar sem tempero. E deixa cozinhar. Agora vamos esperar. Agora já não tem 40 minutos mais ou menos. 35, 40 minutos. Até que a batata seja no ponto certo. Ela não pode passar muito. Senão ela fica muito aguada. Então ela deve ser cozida no ponto certo. Tô me ouvindo? Agora vou deixar você esperar em frente da panela. Eu vou brincar com Antoine. Passou o tempo. A purê tá no ponto certo. Com a panela. Um pouquinho de creme de leite no fundo. Vou resquentar um pouquinho essa panela. Normalmente, essa operação eu faço em cima do fogão. Mas para vocês, por uma questão de câmera, por uma questão de você entender mais, vou fazer aqui. Mas se faz em cima do fogão, a purê não pode resfriar. A batata não pode resfriar nessa fase. Você está me entendendo? As pessoas respondem, si chef. Você está me entendendo? Si chef. Não vai bem na cabeça. Sempre organizado. Então, minhas batatas. Não pego no ovo. Não deixo. E às vezes eu dou uma volta para trás. Quando você ouve esse barulho, é muito bom. Porque está passando muito bem. Isso aqui, com certeza, vai estar no restaurante. Nunca você usa um processador. No Master Chef, muitos meninos fazem purê. Querem fazer purê, processador, liquidificador. É muito errado. Não pode ser bom. Porque o processador, o liquidificador, ele pega o amidão. O amidão da batata e deixa tudo elástico. Burachudo. A batata deve ser tratada com carinho, com amor. Se não, vira burachudo. Vira tipo um arigô. Um arigô. Parece que tem um queijo dentro. O purê não vai com queijo. Agora, normalmente, estou no fogão. Normalmente, em cima do fogão. Experimentar. Sale. Vou botar pouca sal, porque eu quero que Antoine experimente. E manteiga. Tem quase a mesma quantidade de manteiga no meu purê que de patata. Vamos experimentar o purê de papá? Tá! Fala que é bom, pelo amor de Deus. Eu deposito uma poupança pra você. Gente, quando é bom, não tem melhor. Esse aqui é o purê. A verdadeira. Posso ver, tá? Esse é bom. Esse é o purê do Joaquim. A verdadeira. Cuidado quando se come. Come um pouco. Porque tem muita gordura. Muita calorias. Mas é bom. Vale a pena. Até segunda-feira que vem. Com mais novidades. Mais coisas. Um grande abraço a todo mundo. Tchau. Tchau.